Então, para a próxima questão agora, uma questão interessante, uma questão bem elaborada, de Arasagi, 2019, é importante compreender as imagens radiográficas para estabelecer um correto diagnóstico, sabe-se que determinados aspectos radiográficos, quando registrados, sugerem um comportamento evolutivo, indicando possíveis lesões, assim, analise as assertivas abaixo e responda o que se pede. Então, essas alternativas, quais dessas são verdadeiras? Então, como a gente não consegue colocar toda a questão, para a questão não ficar muito pequena, eu queria que vocês depois respondessem quais vocês observam que são verdadeiras, né? A primeira, a presença de corticais ósseas expandidas é característica de lesões de crescimento lento, conservadores. A segunda, as corticais ósseas destruídas indicam crescimento rápido, esta característica é exclusivamente observada em tomadas radiográficas de lesões malignas intra-ósseas. Terceira, dentes flutuantes dentro de áreas radiolúcidas, irregulares, infiltrativas, apresentando integridade, indicam neoplasias malignas de crescimento rápido e destrutivo. E a última, a migração dentária em tomadas radiográficas caracteriza processos benignos. Queria que vocês respondessem, essa questão já não é uma questão tão simples, né? É uma questão que pode indicar uma dificuldade, não é uma questão fácil, tá? Não é uma questão simples e fácil, assim, como a primeira, de Oshmanite de Garret. E aí a gente vai discutir depois, afirmativa por afirmativa, e passar algumas características gerais, né? Das neoplasias malignas e das neoplasias benignas, relacionadas ao aspecto radiográfico. Claro que é o assunto, é o assunto dessa questão toda aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. A Isabel está rápida no gatilho, hein, Isabel? A Isabel está rápida no gatilho, hein, Isabel? Vamos lá, gente. Vou aguardar mais pessoas responderem aí. Não é uma questão fácil. Esse tipo de questão vai diferenciar, né? Vai diferenciar bastante lá na classificação do concurso. E seria uma questão que diferenciaria muito mesmo, né? Na hora de classificar, né? Grande Saulo está presente aí também. Show de bola, Glauter. Vamos lá, gente. Quero ver mais respostas aí colocadas. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Concordo que é uma questão complicada mesmo, né, e eu também fiquei na dúvida em uma das alternativas, mas só reforçando o gabarito oficial, né, o gabarito oficial, na verdade, é justamente o que a Isabel falou, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. A segunda alternativa, a alternativa incorreta. Então, a segunda alternativa é a segunda que seria incorreta. Principalmente, né, vamos discutir a alternativa por alternativa aí. A primeira alternativa, a presença de corticais ósseas expandidas é característica de lesões de crescimento lento conservadoras. Lembrem-se que, né, algumas lesões, por exemplo, císticas, por exemplo, elas fazem essa expansão de cortical mesmo. Lesões císticas, né, a gente nem considera como benigno ou maligno, é um cisto, né, mas, por exemplo, um amelobastoma, um mipsoma, isso pode fazer uma expansão mesmo. É comum acontecer, né, no amelobastoma, lembrando, o amelobastoma é um tumor benigno, odontogênico, ele vai fazer essa expansão. Uma hora ele pode romper cortical, pode acontecer sim, sem nenhum problema, mas o normal, né, à medida que ele vai tomando proporções maiores, ele vai expandindo cortical, sem dúvida nenhuma, e essa é uma característica de leoplasias benignas. Já as malignas, elas não têm essa característica, né, então, por exemplo, na alternativa B, a segunda, as corticais ossas destruídas indicam um crescimento rápido, pode sim indicar um crescimento rápido. Essa característica é exclusivamente observada em tomadas radiográficas de lesões malignas. Então, lembrem-se da palavra exclusivamente, essas palavras absolutas, elas realmente, elas não combinam muito, né, com a nossa área. A nossa área é difícil de acontecer alguma coisa exclusivamente. Por exemplo, existe destruição cortical, né, numa amelobastoma? Pode existir, pode acontecer. Geralmente não acontece de forma rápida, né, mas pode acontecer uma destruição cortical. Então, o que tá errado nessa segunda afirmativa é a palavra exclusivamente. E, por exemplo, né, pode acontecer destruição da cortical também numa lesão inflamatória. Por exemplo, numa lesão, um abscesso. Pode acontecer também uma destruição de cortical. Então, essa afirmativa está incorreta. A terceira. Dentes flutuantes dentro de áreas radiolúcidas irregulares, infiltrativas, apresentando integridade, indicam neoplasias, malignas de crescimento rápido destrutivo. Então, aqui a palavra tá mais bem colocada, né, essa palavra indicam, não é, não tá falando que é exclusivo de neoplasias malignas. Por isso, essa afirmativa está melhor descrita do que a alternativa segunda, segunda alternativa. Ah, por exemplo, pode acontecer dentes flutuantes em áreas radiolúcidas irregulares e infiltrativas que não são neoplasias? Por exemplo, lesão inflamatória, um abscesso, por exemplo, dependendo do tamanho do abscesso, pode indicar isso. Pode acontecer, tá? É até uma coisa que se fala, margens irregulares são característicos de neoplasias malignas, mas também de lesões inflamatórias ou lesões infecciosas. Então, esse é um detalhe bastante importante quando a gente pensa em relação à margem, né, infiltrativo. Isso são características de lesões neoplasia maligna e também de lesões inflamatórias ou infecciosas. E a última, por sua vez, né, a migração dentária em tomadas radiográficas caracteriza processos benignos, né. Nas neoplasias malignas, o que que acontece? Vai deixar o dente flutuante, geralmente. Não vai fazer com que haja, por exemplo, divergência do dente ou deslocamento do dente. A lesão maligna vai vir destruindo e não vai dar tempo de fazer com que o dente faça essa migração. Ele vai fazer com que haja, principalmente, né, destruição óssea local. Então, o dente vai ficar em uma região flutuante, principalmente. E, por isso, né, essa migração também é característica de processos benignos ou cistos mesmo. Pode acontecer também essa migração dentária, por exemplo, em lesões císticas sem nenhum problema, tá. Então, isso não é característica exclusiva de lesões só benignos, mas cistos também podem acontecer isso, tá bom? Então, aqui eu coloquei errado, na verdade. A segunda é correta. A segunda é falsa e a terceira é incorreta, tá, 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 é errado.